Como fazer aquele arroz de forno simples, prático e muito gostoso? Bora que eu vou te ensinar! Olá pessoal, meu nome é Marlene Santos, sejam muito bem-vindos ao meu canal onde trago receitinhas deliciosas toda semana e hoje mesmo eu vou fazer aquele arroz de forno maravilhoso que vai facilitar muito as suas vidas uma janta, um almoço completíssimo pessoal então se vocês já gostam desse tipo de conteúdo já se inscreva embaixo, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum que eu vou estar trazendo aqui pra vocês então chega de rolação e bora pro passo-passo aí pessoal, o que eu vou estar usando no nosso arroz de forno hoje vai ser esses ingredientes aqui, ó aí eu piquei uma cebola média pimentão, cebolinha e salsinha azeitona vou estar usando a massa de tomate um pouquinho de pimenta do reino e sal é a roça que a gente vai fazendo e vai experimentando e aqui eu já coloquei o peito de frango aqui pra cozinhar já tá, que ainda tá com uma pressãozinha aqui daqui a pouco a gente vai desfiar ele agora pessoal, o arroz não tem aquela sobra de ontem que sobrou e vocês estão pensando em jogar fora? não precisa jogar fora pessoal porque as coisas estão muito caras então vocês podem estar usando ele com todos esses ingredientes que eu citei aqui porque vai ficar maravilhoso só que quando eu não tinha, não tenho a sobra aí eu peguei e fiz aí eu fiz o arroz aqui eu usei 4 copos de arroz pra tá fazendo mas aquela sobra vocês tem que aproveitar ela não pode tá jogando fora não pessoal, aqui pra começar a gente vai desfiar o peito de frango aí aqui eu já cozinhei ele bem e vou dar uma dica extra aí pra vocês pessoal quem não sabe como desfiar o peito de frango vou dar uma dica aqui ó rápida e prática pra vocês ó vocês vão dar campanha aqui da tonelha de pressão aí já sacudi aqui bastante a gente vai abrir pra olhar se ficou bom se não ficou, eu sacudi mais um pouco e aí pessoal, aqui ó como é que ficou desfiou quase tudo só ficou alguns pedacinhos maiores que eu vou tá acabando de desfiar com a mão mas fica muito bom pessoal se vocês gostaram dessa dica comenta aí embaixo aí no vídeo ó eu vou acabar de desfiar aqui pessoal, aqui eu tô usando peito de frango mas tem... vocês podem tá usando é bacon, calabresa o que vocês quiserem vou tá fazendo aqui esse arroz pessoal, aqui a gente vai preparar o nosso recheio eu vou tá colocando um pouquinho de azeite e primeiramente eu vou tá colocando a cebola pra dar uma fritadinha eu vou pegar uma mexada boa E aí, pessoal, agora eu vou estar acrescentando o restante aqui, ó, colocando o alimentão. Bastante tempero, pessoal, tá bem gostoso. Aí, se tiver alguma coisa aqui que vocês não gostarem, vocês podem estar tirando, tá, substituindo por outras coisas, por milho verde, é... Qualquer outra coisa que vocês não gostarem, pode estar substituindo. Aí, eu vou estar colocando agora o frango. Aqui, eu usei 290 gramas, pessoal. E eu gosto, já estou usando o frango, porque eu gosto demais do frango. Frango é proteína, muito bom pra saúde, né? Eu vou estar colocando aqui a massa de tomate. Eu coloquei a pimenta borreira e vou colocar aqui um pouquinho de sal. Vou colocar só uma pitada de sal e depois eu experimento pra ver se ficou bom, senão aí eu coloco mais depois. Aqui, dá uma famosa chaguada aqui no copo. Não pode pensar nada. Agora é mexer bem. Vou misturar da coisinha aberta. Aí, pessoal, pra deixar o nosso arroz mais coloridinho, mais molhadinho, virei mais um copo aqui, ó, de massa de tomate. Aí, pessoal, aqui tá prontinho. Já experimentei o sal, tá muito bom. Aí eu coloquei mais um copo de massa de tomate, porque eu gosto dele bem molhadinho, pessoal, do arroz bem molhadinho. Mas fica a critério de vocês aí, na quantidade que vocês quiserem colocar. Aí, pessoal, agora eu vou estar desligando o fogo aqui e a gente agora vai partir pro arroz. Aí a gente vai montar ele na travessa. Pessoal, agora a gente vai montar aqui o nosso arroz na travessa. Primeiro eu vou estar virando aqui todo o arroz. Aí, pessoal, agora a gente vai misturar o molho no arroz. Fica muito delicioso, né, gente? Tem que fazer pra vocês experimentarem. Aí eu vou estar mexendo, misturando bem aqui. Agora a gente vai colocar aqui a manzaraya e o presunto em cima do nosso arroz, né? Não pode faltar, né, pessoal? Vou começar aqui pelo presunto. Eu usei 100 gramas de presunto. Agora eu vou estar colocando a mussarela. Eu usei 150 gramas de mussarela. E agora eu vou estar colocando aqui uma coisa especial aqui porque não pode faltar. Orégano. Vou colocar um pouco de orégano aqui em cima. Pessoal, se vocês estão gostando do meu vídeo, já deixa o seu joinha aí. Já curte aí, comenta. Tá me ajudando aí. Aí, pessoal, aqui tá prontinho, tá à vontade o nosso arroz. Aí agora eu vou levar no forno. Já tá ligado, 180 graus. Vou deixar uns 20 minutos. Pessoal, aqui ó, prontinho o nosso arroz de forno. Olha como que ficou bonito o nosso arroz. Olha que lindo. Pessoal, agora é oito e meia da noite. Estamos aqui morrendo em fome, gravando aqui pra vocês. Eu e meu câmera aqui tá com aquela fome. Então, a gente vai experimentar agora, né, e matar aquela fome. Pessoal, bora experimentar aqui o nosso arroz. Aí vocês podem colocar uma cebolinha verde assim, ó, no prato, igual eu coloquei. Que delícia, pessoal. Muito bom. E o taco fica saboroso. Muito bom. Vou até comer mais um pouquinho. Muito bom. Vocês têm que fazer aí na casa de vocês, pessoal. Mas é uma delícia. Faz aí pra toda a família, amigos. Eles vão adorar, viu? É isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo pro nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve aí embaixo. Ativa o sininho de notificação pra não perder meus vídeos. E comentam aí de qual cidade que vocês estão me assistindo. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.